Bom, vocês assistiram o vídeo dos sentimentos, das emoções que sentimos? Viram aí que todos nós passamos por esses momentos? Então, tem hora que a gente tem raiva, tem hora que a gente tem medo, tem hora que a gente tá triste, tem horas que a gente tá feliz, alegre, tá? Então, nós temos esses sentimentos guardados na onde? Onde que ficam esses sentimentos? Aqui, ó, dentro da nossa casa, tá? Então, eles ficam guardadinhos aqui. E eu tenho que saber trabalhar essas emoções, por quê? Porque senão eu vou acabar me machucando e machucando o meu próximo. Para isso, é necessário eu cuidar de todas essas emoções. Bom, na nossa casa, na nossa moradia aí, nós temos os cômodos na nossa moradia. E dentro de cada cômodo, nós temos o quê? Os móveis. Nós temos o que nós gostamos, tá? Então, na sala, nós temos o sofá. O sofá é um sofá que eu gosto. Eu tenho uma televisão que eu gosto. No meu quarto, eu tenho uma cama que eu gosto, tá? Na cozinha, eu tenho um fogão que eu gosto. Então, dentro dos cômodos de uma moradia, eu tenho os móveis e são os móveis que eu gosto, que faz bem, tá? Mas também dentro da nossa casa, eu tenho o quê? Eu tenho a sujeira, eu tenho a bagunça, tem aquele quarto lá que é todo desorganizado, tá? Eu tenho a bagunça do quarto, os brinquedos ali que uma hora ou outra acaba ficando esparramado. Dentro do meu guarda-roupa, as roupas estão todas bagunçadas, tá? A minha cozinha, a minha pia tá cheia de vasilha. Então, eu também tenho o lado da bagunça, sabe? E eu tenho que saber o quê? Trabalhar essa bagunça, essa desorganização que tem na minha casa. Toda casa tem essa baguncinha, tá? E aí, como que eu vou trabalhar? Eu vou cuidar, não vou cuidar? Se tem vasilha suja, eu tenho que lavar as vasilhas, tá? Se a minha casa está suja, eu tenho que limpar a casa, tá? Se o cachorro fez cocô lá no quintal, eu tenho que pegar lá o cocô e colocar no lixo. Então, dentro da nossa moradia, nós também temos que conviver com algumas coisas que não são tão boas assim, mas que faz parte, não faz parte da nossa moradia. Assim, são as nossas emoções. Eu tenho que conviver com a raiva, eu tenho que conviver com o medo, tá? Eu tenho que conviver com a frustração, mas eu tenho que ter o principal. É a empatia, é saber lidar com essas emoções. Então, eu quero que vocês desenhem para a professora uma casa. Isso mesmo, uma casa. E dentro desta casa, você vai colocar as suas emoções. Vocês irão escrever aí os sentimentos que vocês sentem, tá bom? Sentimentos bons e sentimentos que fazem parte do seu dia a dia. Não é tão bom, mas fazem parte do seu dia a dia. E que você precisa o quê? Trabalhar esses sentimentos. A professora quer conhecer você. E para te ajudar, eu preciso conhecer os sentimentos que você sente, as suas emoções. Então, a nossa atividade é a seguinte. Vocês irão desenhar uma moradia. E dentro desta moradia, vocês irão escrever os nomes dos sentimentos que vocês sentem, tá? Vou mostrar para vocês alguns tipos de moradia com os nomes de alguns sentimentos. Isso não quer dizer que você tem que desenhar desse jeitinho. Ah, então eu tenho que escrever desse jeito? Não. Você vai desenhar de acordo com a sua criatividade, a sua moradia. E você vai escrever os sentimentos que você sente, tá? As suas emoções que você sente. Aqui, eu tenho um tipo de moradia e eu tenho o sentimento aqui da tristeza e o sentimento da alegria. Nesta outra moradia, eu tenho aqui o sentimento da raiva e o sentimento do ciúmes. Nesta outra moradia, eu tenho aqui o sentimento do medo. Aqui, tem um coraçãozinho que simboliza o que? O sentimento do amor. Vocês viram as moradias e alguns sentimentos nesta moradia. Eu quero que vocês façam de acordo com a criatividade de vocês, porque quando a gente desenha, a gente transfere o que nós estamos passando para o papel, para aquele desenho. Então, cada um vai desenhar a sua moradia, que é um lugar onde a gente se sente bem. É um lugar que, por mais que a gente viaje, passeie, a gente sempre quer voltar para a nossa casa. A gente quer voltar lá para a nossa caminha, para o nosso travesseiro, tá? Então, é a moradia que a gente... É o melhor lugar que a gente se sente bem, é dentro da nossa moradia. Então, na sua moradia, vocês irão desenhar e irão escrever aí os sentimentos que você sente. É aquilo que você sente, tá? Então, tem momentos aí que eu sinto raiva, que eu sinto ódio, que eu sinto amor, que eu sinto alegria. Então, você vai passar essas emoções aí para a sua moradia. Então, essa moradia, você vai desenhar a moradia que é a casa, tá? Mas essa moradia que a professora fala é a moradia aqui, ó, dentro do nosso coração. Então, na nossa vida, nós passamos muito por essas emoções aí. Então, essa é a atividade do projeto Inteligência Emocional, para a gente se conhecer melhor. E para termos empatia com o próximo, eu tenho que conhecer essas emoções e trabalhá-las. Bom, terminou de desenhar, tira a foto e envia para a professora. Agora, nós vamos para a nossa próxima aula, que é a aula da avaliação diagnóstica. Tira a foto. Tira a foto.